Deixa eu falar aqui com vocês, meninas. Previnam-se. A gente não vive mais naquele tempo que a informação era escassa, que a informação era pra poucos. Hoje em dia a informação tá aí, a internet tá aí. Hoje em dia ninguém... Ai, foi um acidente, engravidei. Não, gente, não foi um acidente. Se você engravidar é porque você deu mole. É porque você não se cuidou como tinha que se cuidar. Ah, mas o filho é uma benção. Ele é uma benção a partir do momento que você quer ter esse filho. Porque é uma criança, gente, na hora errada. Agora é sério que eu tô falando aqui. Uma criança, na hora errada, pode destruir um casamento. Eu sei do que eu tô falando. Pode acabar com a vida financeira de um casal. Pode fazer nascer aí uma mãe solteira, frustrada, indo pra porta do CRAS, depender de Bolsa Família, brigando por pensão na justiça. Então vamos querer sair um pouco desse mundo de Alice no País das Maravilhas? De achar que é tudo muito flores. Vai procurar uma mãe que já amamentou, que já gestou? Nem sei se é assim que se fala, né? Vai ver como é que é. É dor, é choro, é ansiedade. Aí o filho nasce, é amamentação, é os peitos tudo rachado. Não tem tempo pra se cuidar, pra pentear um cabelo, muitas das vezes. E outra coisa, gente, filho, hoje você tem que ter uma estrutura pra botar numa boa escola, pra dar uma educação. Tá pensando que é fácil? Aí tu vai ter que largar o teu filho com alguém porque tu tem que trabalhar pra botar as coisas dentro de casa. Então, pai, pensa um pouco. Tudo vocês querem puxar a gravidez em alguém, tá grávida. Não vai ter filho, não? Gente, não é assim. A pessoa vai ter filho quando ela quiser e quando ela achar que ela tá pronta. Filho é responsabilidade. Que chega, também não quero falar mais nada, não.